Uma Piper versus um robozão, será que ela consegue derrotar ele? É claro que pra isso ela vai precisar de uma ajudinha, então ela tem 19 Power Camps Mas mesmo assim, é um robozão, ele tem muita vida e dá muito dano E ainda mais, a arena é fechadinha, então a Piper vai enfrentar ele de perto, cara a cara E olha, tá mandando bem, usou a ult, meu Deus, a Piper tá amassando o robozão de perto Olha isso, moleque, derrotou mesmo